No Porto do Sol No chão no rosto orjana No chão no corpo o dia No chão no corpo o dia O dia Bendita é o fruto do poço verde Bendita a semente marinheiro do sol Bendita é o fruto do poço verde Bendita a semente marinheiro do sol Marinheiro do sol Marinheiro do sol No Porto do Sol no meio-dia Você andava sem saber No Porto do Sol no meio-dia Você andava sem saber Ninguém esperava o sol no rosto orjana O sol no corpo o dia O sol no corpo o dia O dia Bendita é o fruto do poço verde Bendita a semente marinheiro do sol Bendita é o fruto do poço verde Bendita a semente marinheiro do sol 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 Marinheiro do sol